Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sou Renata de Recursos Humanos. Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto encontro de meditação. O tema de hoje é Meditação e Emoções Saudáveis. Eu estou aqui com a Simone, da Fundação Lama Ganti, e ela vai conduzir agora conosco o EVEC. Oi, boa tarde. Para a gente começar hoje, eu vou propor um pequeno exercício sinta um pouquinho mais para frente da sua cadeira e com uma respiração, inspira e sobe os ombros como se você fosse tocar os ombros lá nas suas orelhas. Inspira, sobe os ombros. Expira, solta. Inspire com o movimento de inspiração. Sobe os ombros. Expira. Solta. Só mais uma vez. Inspira, sobe os ombros. Expira, solta. Faz algumas respirações mais profundas. Vai entrar em contato com o seu corpo. A gente vai fazer rapidamente um exercício que a gente já fez, que é o scanner corporal, só para prestar atenção no nosso corpo neste momento. Então, presta atenção ali nos seus pés, percebe ele tocando o solo. Coloca a sua atenção ali na sala do pé, como se você pudesse sentir ela inteira, perceber ela inteira. As suas pernas, como elas estão posicionadas na cadeira. E respira. Inspira, expira. Sente a sua coluna agora. Vê se tem algum ponto de desconforto. Se tiver, aproveita para respirar, como se você pudesse levar o oxigênio aí para esse lugar. Imagina aí o oxigênio chegando neste ponto onde tem esse desconforto. E quando o ar sai do pulmão, leva embora também esse desconforto. Percebe como está seus ombros. O exercício que a gente fez anteriormente ajudou a soltar. Solta mais um pouquinho. Sente as suas mãos. Seus braços. Percebe como está o seu pescoço. E aproveita para respirar. Profundamente. Como é que está o seu rosto. Relaxa os músculos da face. A testa. O couro cabeludo. Inspira, expira. E aí a gente vai percebendo que estamos agora começando uma nova atividade. É o nosso terceiro encontro. E a gente vai falar sobre meditação e as emoções saudáveis. Tem alguém que está com a gente pela primeira vez hoje, marca aqui na tela para mim, só para eu saber se tem alguém que está pela primeira vez no encontro de meditação. Acho que não. Acho que não. Tá. Então, eu vou começar assistindo um vídeozinho do filme que chama Divertidamente. É só o trailer do filme para a gente começar a pensar, tá bom? Vou colocar aqui. Então, e na escola, como foi? Foi até legal. Eu acho. Olha, alguém me pensou. O que passa na cabeça dela? Vocês perceberam? A gente está bem. Temos que descobrir o que está pegando. Mas não é nada bom. Sinaliza para o pai. O que ela falou? Me desculpe. Eu estava viajando. É dia de cheiro. Não, a você é tempo, eu não faço. O que? Fala de uma vez, você. Outro sinal. Ah, então, Briley, e a escola? Ah, ninguém merece. Foi ele que escolhemos no lugar do piloto carioca. Eu estou melhor, tá bom? Estou com você. Eu não quero a prazer, não. Briley, está tudo bem? Será que ela colocou pra gente? Ah, vamos pegar a leve. Eu não quero ter que dar pique. Não. Aproveite não. Briley, eu não gostei dessa atitude. Eu te gosto, a atitude pique. Não, 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 não. Não tem problema. Eu falo de opão. Alpo de deu de malcriação. Foi o Alerta Vermelho. Alerta Vermelho. Eu enviço um pouco mais de receita aqui dentro dessa casa. E onde veio isso, tem mais. Prepare o pedido. Saque se for de salve. É só dar um comando, senhor. Já chega, mais um quarto. Eu pedi e com razão. Muito bom. Podia descer meu desastre. Gente, que desastre? Vamos, viva comigo, gatinha. Viva comigo, gatinha. Muito bem. Vocês assistiram esse filme? Já conheciam? Já tinham visto aí alguma coisa? Olha, ali ele está falando de cinco emoções. Alegria, a tristeza, a causa do nojinho, a raiva, o medo. Você consegue, sem a gente pensar quem estava certo e quem estava errado. A ideia aqui de trazer o filme é para a gente dar um pouquinho de risada, que é sempre bom, mas também para pensar quais emoções estão mais comigo no meu dia a dia. A ideia agora é vocês pensarem nessas emoções aí. Podem pensar em outras também. O filme é só um disparador mesmo. E como é que é? Como é que está isso no dia a dia de vocês? Com qual você mais se identificou? Pode escrever aqui. Deixa eu só checar uma coisa. A gente pode escrever aqui. Qual a emoção que está mais presente no seu dia a dia? Alegria. Muito bom. Ah, que ótimo. Alegria. Que bacana. E não que existam as outras, né? É importante a gente perceber qual que é mais. Ansiedade. Tá. Alegria. Muito bom. Uau. Quanta alegria. Tá imperando, né? Ela tá dando para ser percebida aí. Olha só. Mais alegria. Muito bom. Um misto de tudo. Um misto de tudo. Um misto de tudo. Raiva. E a gente tá falando de hoje, né? Ou talvez dessa semana. Não significa que seja uma coisa que fixa, né? Estamos pensando aí neste momento. Quais emoções você mais se identifica neste momento. Isso tudo depende do momento, do contexto, né? O importante é perceber o que eu tô fazendo com essas emoções todas. Mais alguma coisa? Alguma ideia? Tá. Então, vamos lá. Oi, Maurício. O que significa isso? Ok. Eu gostei de dizer bastante alegria lá no primeiro slide porque me ajuda com esse próximo aqui, né? Com a ideia do cultivar o amor próprio, né? Quero ser feliz, amar e desejar a felicidade. Como cultivar a própria felicidade? Cultivando o amor próprio, né? Na hora que eu reconheço a alegria, eu tô cultivando essa minha felicidade, né? Então, neste momento, isso tá sendo possível. A felicidade, o amor próprio, essa ideia de que eu também me importo, que eu tô fazendo com a minha vida é importante, né? Tava conversando no presencial na terça-feira e aí fica uma ideia assim, né? Que ou eu sou egoísta ou eu sou extremamente altruísta, né? Como se tivesse dois polos. E o amor próprio é uma coisa totalmente diferente. Eu cuido de mim e aí eu posso estar mais inteiro no mundo, mais inteiro com as outras pessoas, com a minha família, né? Essa coisa do respeito, do auto-respeito, do auto-cuidado e que vem com o autoconhecimento, né? Quando a gente tá falando em meditação, a gente também tá falando sobre essas coisas. Porque no momento, a partir do momento que eu começo a parar pra perceber a minha respiração, que me dou essa pausa, né? Eu tô cultivando, tô me cuidando, né? Tô cultivando de alguma maneira a minha felicidade, porque eu tô cuidando de mim, né? Alguma ideia? Alguma pergunta? Faz sentido até aqui? Tudo bem, então? Vamos. Tá. Vamos pra próxima. É preciso um empenho ativo pra se familiarizar e interiorizar as experiências positivas, né? Por quê? A gente tem, naturalmente, uma tendência à negatividade. Essa ideia aqui do réu para o negativo e o teflon para o positivo. Uma outra vez eu falei pra vocês que o negativo grita, às vezes viram a raiva lá como falar alto, né? O cara tem uma negatividade, ela vem com uma força muito grande, né? E a alegria também é bem espalhafatosa, mas tem algumas outras emoções positivas que são mais sutis. Então, é importante esse empenho ativo pra se familiarizar e interiorizar as experiências positivas, né? Como se eu tivesse que perceber e saborear, né? Perceber e ficar. Então, todo mundo aí que falou que tá reconhecendo a alegria tá super coerente com essa ideia aqui, né? Porque a ideia é de eu perceber mesmo. Às vezes eu até tenho alguns momentos de alegria e felicidade no meu dia, mas eu tô tão ali ligada nas coisas que estão ruins que eu nem percebo que tá bom, né? Então, a gente precisa ativamente se empenhar pra se ligar com as experiências positivas do dia a dia. Tem umas ativações no cérebro que o exercício da meditação faz, né? Que dá mais conexões positivas. Então, você já vai estar treinando caminhos que te levam pra esse estado mais positivo do estar mesmo, né? Vou me sentir melhor, vou me conectar mais fácil com as emoções positivas, né? Isso se você tem uma prática diária, se você tá fazendo isso como uma... Se você entrou na rotina da sua vida, isso vai te ajudar, né? Mas independente da meditação, também tem uma outra ideia de no meu dia a dia, assim, eu conscientemente durante o meu dia perceber e me conectar com as experiências positivas também. Porque de hábito, no automático, a gente se conecta mais com as negativas, né? Nem o hábito, assim, do ser humano. Não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, assim. Mas... E é um funcionamento cerebral, é do ser humano mesmo. Então, a gente precisa fazer um esforço contrário. Agora... Por que que faz bem, né? Incorporar o que é bom. Maior satisfação com a vida, reduz os estados depressivos. A ideia da resiliência, né? Resiliência como aquela capacidade que eu tenho de enfrentar, da diversidade na minha vida, né? Quanto mais eu cultivo estados positivos, emoções positivas, mais resiliente eu vou ser. E quanto mais resiliente eu sou, mais emoções positivas e estados positivos eu vou ter. Então, uma coisa alimenta a outra, né? Então, não é que eu sou ser resiliente ou não, eu também posso ser mais, né? Eu posso também aumentar a minha resiliência se eu começo a aumentar a minha conexão com estados positivos, estados emocionais mais positivos, né? Pessoas que priorizam estados positivos também expressam mais apreciação pelo mundo, pelas pessoas que convivem. Tem melhores relações porque aí começa a se relacionar mais com o positivo do outro, né? Tem uma ideia também que a gente se relaciona principalmente com os mais próximos com o que eles têm de ruim, né? Se a gente fizer um esforço, se a gente estiver mais conectado com o positivo, eu vou me conectar com o positivo do outro também. E aí o que eu tinha falado antes de saborear mais a positividade, né? Aquela coisa de ficar ali, né? De perceber e parar nela. Agora, uma outra ideia aí, né? Ainda falando dos benefícios disso, né? A gente chamou aqui de efeitos colaterais positivos, né? Que causa de bom, fortalece o sistema imunológico, sistema cardiovascular, menos reativo ao estresse, melhora o humor, né? Claro que você está mais conectado com o que está bom ao seu redor. Aumenta o otimismo, resiliência, recursos e ajuda a neutralizar os efeitos de experiências dolorosas, né? Então, o nosso encontro de hoje é um convite para pensar como é que está isso na minha vida. Em que medida que eu estou me dando conta do que tem de bom no meu dia a dia, né? E tem até uma perguntinha daqui a pouco, mas continuando ainda, falando do que faz bem incorporar o que é bom, dar mais importância ao que é salutar positivo, virtuoso, de benefício, naturalmente aumenta o fluxo de emoções positivas na sua mente a cada dia. Então, é uma ideia de um crescendo, né? De uma coisa que vai sendo cada vez mais possível, né? Assim, é cada vez mais possível, mas isso não significa um mundo cor-de-rosa. É só capacidade de perceber que onde tem ruim, também tem bom, né? Então, como é que eu consigo, mesmo estando atravessando um momento mais difícil, perceber, me conectar também o que tem de bom na minha vida, para eu poder ter mais força, mais capacidade, mais habilidade para lidar com aquilo que é difícil, né? A resiliência tem a ver com isso, né? Como é que eu vou, como é que eu não vou não me afundar naquilo, né? Então, essas ideias todas vêm da psicologia positiva, né? Que é a psicologia que estuda os estados mais positivos da mente e do ser humano e como isso pode ser alimentado, né? Porque o que é difícil e os estresses e as coisas vão continuar. Não é que porque eu estou percebendo as minhas emoções mais positivas, aquilo vai sumir. Não vai, né? Infelizmente. Mas, pelo menos, eu vou ter mais força para atravessar esse momento de dificuldade, né? Como se eu tivesse nutrido algum espaço interno dentro de mim que me dá mais força mesmo. Como vão imaginar até que isso seja um músculo que te dá potência para, né? Atravessar momentos de maior dificuldade. Então, essa ideia de a cada dia perceber e cultivar é muito importante. Então, um pouco que eu tinha falado antes, né? Um círculo virtuoso. Sentimentos bons hoje tornam mais provável a manifestação de emoções boas amanhã. A gente chamou aqui de supermercado dos bons pensamentos. Escolher mais bons pensamentos. Como se eu pudesse ter uma certa, como eu posso dizer, uma capacidade mesmo de escolha, uma possibilidade de escolha. Porque quanto mais eu visito os bons pensamentos, mais possível isso é. Porque, às vezes, parece que eu só estou pegando ruins pensamentos. Passa no supermercado, pega aqueles só ruins, né? Aqui a ideia de passar por esse supermercado e pegar bons pensamentos. E até perceber quando eu escolhi pegar o ruim, né? Uma outra coisa que a meditação faz é essa maior habilidade de perceber o próprio pensamento. Porque como no exercício de meditação a gente está sempre lá percebendo o pensamento e voltando para a âncora, né? Esse exercício no dia a dia acaba ficando mais natural. Então, vem um pensamento muito ruim e eu falo, opa, por que pensei isso? Mesmo que eu não esteja na minha meditação. Aí eu falo, bom, esse pensamento aqui agora não vai me ser útil. Deixa eu pôr ele para lá, né? Para não ficar dominado por esses pensamentos que atrapalham em algumas ocasiões. Não que a gente precise pensar sempre bons pensamentos. Às vezes, a dificuldade, ela vai te possibilitar perceber para sair disso, né? Mas mais força eu vou ter para sair disso, quanto mais coragem, mais positividade, mais esperança, mais gratidão, mais amor, mais... Todas essas coisas boas na vida, quanto mais a gente tiver isso cultivado. Agora uma perguntinha aí para vocês, né? Falei bastante direto, agora quero ouvir um pouquinho de vocês. Reflita uma ou duas maneiras onde você já prioriza a positividade na sua vida. Em que momentos você percebe que você está cultivando emoções positivas, estados positivos? O que que você faz? O que que você já faz? Onde o positivo já é priorizado? Antes de dormir? Antes de dormir, tipo, faz um... Revisita no seu dia a dia as coisas positivas, é isso? Como é que é? Me explica um pouco mais antes de dormir. Ah, outra aqui em cima do... Encarando as dificuldades como oportunidade de crescimento, ok. Bons pensamentos diante de um problema pessoal. Saúde, você consegue manter... Não reclamar à toa. Ótimo, essa é boa. Com mais. Pensar antes de falar. Muito bom. Ah, que delícia. Café da manhã em família com músicas e conversa. Ótimo. Muito bom. Uhum. Muito bom. Muito bom. Uma coisa. Mais alguma ideia? Uma coisa. Mais alguma ideia? isso, é isso eu acho que eu estou ligando aqui diante de um problema pessoal, eu vou te perguntar ter fé que tudo vai dar certo acreditar isso é manter a positividade mesmo no momento mais difícil acreditar na bondade das pessoas muito bom tem muita coisa aqui, eu acho que eu já consigo me ver aqui também fazendo essas coisas para manter a positividade acho que um consegue se ver aqui nas ações dos outros, é importante só a gente marcar isso, perceber isso, reconhecer que isso está me conectando com o que a minha vida tem de bom como não é uma simples atividade de lazer não é simples relaxar é um lazer que vai me trazer uma alegria, reconhecer essa possibilidade, café da manhã em família, que delícia poder olhar, estar lá parar, ver o outro todas essas coisas que faz a vida fazer sentido muito bom mais alguma? vou dar muito embora então, vamos lá então, vamos meditar e hoje vocês viram que tem algumas outras ideias como intenção né, então a minha intenção ao meditar hoje é cultivar sentimentos de amor empatia, alegria, gratidão generosidade né, qual que é a sua empatia a Débora falou aqui alguém mais? tem alguma outra intenção? gratidão gratidão alegria Patrícia legal generosidade empatia amor empatia empatia gratidão gratidão empatia empatia muito bom olha quanta gratidão gratidão generosidade generosidade empatia 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 muito bom alegria ótimo bastante empatia né bastante gratidão também apareceu aqui amor amor alegria generosidade alguma outra que não esteja aí? muito bom então hoje vamos já antes de começar a meditar se conectar com essas emoções aí todas porque ah tá que bom boa todas as emoções tanto as positivas quanto as não tão positivas elas elas decorrem o nosso corpo né então se a gente prestar atenção o corpo sente também a emoção então eu faço um convite pra vocês agora de antes da gente meditar só sentir sentir uma lembrança pode te levar pra essa sensação então um convite de quem por exemplo cultivar sentimentos de amor em que momento que eu senti esse amor então traz esse momento agora pro seu corpo pra sua mente sente esse amor aí neste momento alegria empatia pensa em alguma situação que aconteceu aí no seu dia a dia onde você reconheceu essa emoção traz ela aí percebe ela no seu corpo firma marca sente a gratidão a paz escolhe aí a sua emoção e traz ela pra uma consciência corporal como se a gente pudesse tomar um banho dela agora percorrer todos todos os pós entrar na corrente sanguínea e ufa o corpo inteiro se banha com esse sentimento é só lembrar fácil muitos momentos na vida onde a gente sentiu lembrar faz voltar a sensação então agora já aquietando e cultivando essa sensação a gente vai fazer a âncora prestar atenção na entrada e saída do ar das marinas e no movimento do abdômen essa vai ser a nossa âncora qualquer pensamento que vier simplesmente percebe e volta a sua atenção pra entrada e saída do ar e o movimento do abdômen eu vou colocar uma música aqui pra ficar mais fácil pra vocês se concentrarem alguma dúvida em relação a âncora e a meditação alguma pergunta ok tô encontrando aqui a nossa música eu vou deixar tal que nós vamos já começar então fica numa posição confortável e ao mesmo tempo que você visite uma maior presença então com os pés no chão as costas retas as mãos sobre as pernas quem precisar quem não puder fechar os olhos eu vou colocar essa imagem e aí você pode ficar olhando aí na tela faz algumas respirações profundas e aí cada um no seu tempo começa o exercício e aí Obrigado. 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 Antes de abrir as olhas, perceba como está o seu corpo agora. Reconheça esse lugar de tranquilidade que você pode voltar sem ter que precisar. Um pouco, vamos mexendo as mãos. Vê se tem algum movimento que seu corpo queira fazer. E se der para fazer aí, faça. Como foi? Conseguiram meditar hoje? Deu certo? Tranquilo de budouro. Ótimo. Deu uma preguiça? É, relaxa o corpo, né? Fiz poucas vezes em casa. Tá. Mas fez, né? Sim, tranquilo. Como foi? Muito boa, que bom. Então, vocês viram que hoje esteve essa outra âncora, né? A gente estava no 1, 2, 3, 3, 2, 1 e hoje a gente fez um movimento. Ah, ótimo. Vontade de dormir. Tá. É, porque deu uma... Então, é que... Precisa manter a âncora para não dar sono. Tá. E como essa âncora é um pouquinho mais sutil, né? Mais difícil de perceber que saiu dela. Bobiou, né? Relaxa profundamente mesmo. Então, o que diferencia a meditação de um relaxamento é a âncora. É importante perceber que saiu e voltar, né? E aí você volta para ela. É a âncora que vai te deixar acordado. Mas, claro, se você está muito cansado, está dormindo um pouco, enfim, o relaxamento vai ser... Vai... O corpo vai falar, bom, era bom você dormir um pouquinho, né? Então, é um reconhecimento também de uma necessidade de um descanso maior. Tá bom? Então, façam em casa. Mesmo que poucas vezes, mesmo que pouco tempo, né? O ideal é fazer pelo menos 3 a 5 minutos por dia para a gente começar. Relaxante. Ótimo. A coisa do relaxamento psicofísico é bem marcante mesmo na meditação. Que bom que vocês estão percebendo. Quer dizer que vocês estão meditando. Muito bom. Tá certo? Então, façam em casa. Porque quanto mais fizer, mais essa sensação de tranquilidade vai estar presente no seu dia a dia. Muito importante. Combate o estresse. Combate o estresse. Toda vez que eu relaxar, eu estou tomando um remédio contra o meu estresse. Então, é como se você tivesse uma coisa na sua mão muito fácil para ajudar no combate ao estresse do dia a dia. Então, a semana que vem estaremos de volta com outros temas e com mais meditação e ideias. Então, que vocês tenham aí, nessa semana, momentos de paz, né? Que a cada segundo, a cada minuto, a gente vai pintando mais a nossa vida com paz, né? A gente chama de paz esse momento de tranquilidade que a gente encontra quando a gente simplesmente para e respira. Tá bom? Então, esse é o convite e esse é o desejo para vocês todos. Uma ótima semana. E até o nosso próximo e-back. Semana que vem vai ser na sexta-feira. Tá bom? E até o nosso próximo e-back.